Olá galera, eu sou o Bruno Lomessan, o louco das bonecas, e este é mais um vídeo review super especial aqui no canal, trazendo hoje pra vocês o playset do quarto da casinha feliz, que é uma série de playsets e itens colecionáveis que você consegue montar a sua casa ideal. Eles são feitos pelas ZOOP Toys e foi uma novidade ali apresentada na Abrin do ano aqui de 2024, e eu fiquei muito feliz porque finalmente eu vi esse playset na loja, a primeira vez nas lojas americanas, e recentemente na rede de lojas piruetas, pelo preço ali a partir de R$ 79,90, mas ele varia até cerca de R$ 130, você consegue encontrar também em lojas online como Shopee e Mercado Livre, vale a busca, vou deixar alguns links aqui também na descrição do vídeo. E bom, falando um pouquinho mais sobre a linha, a embalagem é extremamente bonita, tem um formato aqui no qual o acetato na parte da frente permite que a gente já veja esse quarto, inclusive o cenário que foi montado na parte interna ali com uma decoração nas paredes, janelas, que eu vou mostrar depois também. Então aqui na parte superior temos o logo do fabricante ZOOP Toys, aqui a recomendação para crianças a partir de 3 anos, na parte inferior algumas frases como colecione e monte sua casinha, o logo, né, casinha feliz, com um efeito holográfico muito bonito, e logo abaixo a informação de que este é o quarto. Aqui mais uma informação de que inclui uma bonequinha, que é essa daqui, e eu já vou aproveitar aqui e dar um panorama bem rapidinho, mostrar a primeira lateral que tem um breve texto, Então, móveis e acessórios para você montar o cenário da sua casinha. Descubra um mundo de diversão e criatividade com a casinha feliz. Itens colecionáveis que vão transformar o seu espaço em um lugar mágico, usando sua imaginação para criar histórias incríveis. Aqui os contatos das redes sociais das ZOOP Toys, inclusive fazendo o convite a vocês compartilharem aí os play sets, E na parte de trás da embalagem, aqui nós temos os outros pômodos da casinha, que você consegue também adquirir separadamente e completar a sua casa. Então, nós temos a sala de estar, o banheiro, a cozinha e o quarto do bebê. Aqui uma foto mostrando como que é o play set ali, com todos os itens devidamente alocados em seus respectivos locais. E na outra lateral, novamente ali, continuando, mais um texto, móveis e acessórios para você montar o cenário da sua casinha. Na parte inferior da embalagem, temos aqui algumas recomendações e advertências, o selo de segurança do Inmetro, e o aviso de que a embalagem contém fechos, grampos, e que é necessário retirar esses mecanismos antes de você entregar o brinquedo para a criança. E, bom, agora eu vou abrir aqui a embalagem e já volto para continuarmos com esse super vídeo review. E, bom, galera, voltei com o nosso play set fora da caixa, mas, óbvio, que eu vou mostrar a parte interna ali sem o acetato, para vocês conseguirem visualizar. Vou começar mostrando, então, pelas partes que vêm encaixadas ali dentro. Basicamente, são dois ali em cartes. Um deles tem o mesmo texto que eu li, que está escrito na lateral da caixa, e o outro representa aqui como se fosse um ursinho de pelúcia, com um lacinho rosa na região do pescoço, super fofas. Eles vêm acoplados ali na região do que seria o piso, você pode remover ou deixar. E, agora, eu vou começar mostrando a bonequinha, porque ela é um amorzinho. Então, aparentemente, é uma ovelhinha, vestindo, usando esse vestido amarelo xadrez, com detalhes aqui de flores impressas, e no barrado, uma espécie de renda, assim como a gente vê aqui na região superior, nas laterais. O vestidinho é feito em algodão, então, a parte de cima é toda amarela, enquanto a parte de baixo é esse xadrez, nas cores amarela e cinza. Tem o fechamento por velcro aqui na parte de trás. A ovelhinha, gente, ela é toda branca, com exceção da parte do rostinho, ela tem esse tom de salmão, e aqui na região do que seriam as orelhinhas dela, também é no mesmo tom da pele. Os olhinhos dela são pretos, eles, aparentemente, são colados. Ela tem todo esse trabalho de flocagem, né, esse flocado aqui ao longo do corpinho dela. Eu acredito que lembra bastante, então, esses bonequinhos da linha Silvânia Families, que tem esse trabalho aí pelo corpo. Possui cinco pontos básicos de articulação, sendo da cabeça para os lados, né, a rotação somente, os braços também, a rotação na região dos ombros, e as perninhas aqui na região do quadril, fazendo aquela leve rotação, permitindo, então, que a bonequinha fique sentada também, com as perninhas abertas. Ela tem o pezinho reto e chato, então, faz com que a boneca consiga ficar em pé sozinha. E agora eu vou mostrar o detalhe do corpinho dela, sem o vestido. Afinal, aqui eu já vi um aspecto que, infelizmente, pode acontecer, que é a transferência de cor do vestido para o corpinho dela. Aqui, eu não sei se vocês vão conseguir visualizar, mas tem uma marca na região ali do que seria o quadril, bem onde fica a junção das costuras da parte interna do vestido. Então, meio que isso aqui acabou transferindo um pouco para o corpinho dela. Como ele é todo branco, então, acaba destacando aqui, ficando uma faixa amarelada na região do quadril. Claro que não é nada que atrapalhe a experiência, afinal, a bonequinha é extremamente fofa e simples, bem executada. Eu adorei a sensação aí desse corpinho todo flocado. O primeiro acessório que eu vou mostrar dela é essa bolsinha super bonitinha. Lembra um pouco uma bolsinha ali de piquenique. Ela é, em sua maior parte, amarela, com a parte superior e a região das alças num tom de rosa. O mais claro, tem aqui esse coelhinho em relevo na parte do que seria a frente da bolsa, além de duas flores aqui também, mais ao lado. Ela é funcional, então a gente consegue abrir e colocar algum acessório aqui dentro, embora ela seja um pouco mais rígida. Tem um outro modelinho de bolsa que também acompanha ela, que é esse aqui, em formato ali de coração, no mesmo tom de rosa pink, com detalhes em cinza, como a alça dela, que aparentemente são pérolas, e tem esse laço esculpido em relevo na parte frontal. Ela ainda tem detalhes, como se fossem ali as costuras, aqui, contornando o coração. E do outro lado ela é vazada, mas ainda assim eu achei super fofa. Agora eu vou pegar aqui os outros acessórios, afinal essa bonequinha vem com bastante acessório. Começo mostrando aqui esses óculos de sol rosa, com uma lente preta. Eles vêm aqui como se estivessem fechados, então você não consegue abrir, teoricamente, apesar dele ser um plástico mais maleável, ele já está nessa posição fixa, como se estivesse fechado. Ainda acompanha esse modelo de colar, então é um colar cinza, com a região aqui do pingente, do que seria uma pedraria, no tom de rosa. Aqui então a gente percebe que, na verdade, o colar é todo rosa, e teve a pintura cinza na parte da frente, para destacar aí, o que seria a parte metálica. Ainda temos esse modelo de coroa, também prateada, com um coração rosa aqui na parte superior. Tem detalhes aqui como pedrarias, e algumas formas mais orgânicas. Ela também foi feita no plástico rosa, e recebeu essa pintura cinza por cima. E aqui nós temos dois modelos, de acessórios ali para o braço, que seria um bracelete rosa também, em formato de flor, com o detalhe do miolo, que foi pintado de amarelo, e o outro que seria um relógio, também com o detalhe do visor ali, pintado de branco, e a alça dele é toda em pérolas. Muito bonitinho também. Agora eu vou mostrar os outros acessórios, ainda que vieram, que são dois cabides, ali para a peça superior. Eles são brancos, tem um detalhe aqui de flores esculpidas, na parte da frente, logo abaixo ali do gancho, e eu achei extremamente bonitinho. E aproveitando que a gente já está mostrando o cabide, eu vou mostrar o guarda-roupa dela, que é extremamente fofo. Eu adorei, inclusive, o material dele, tá? É um plástico rígido, é um modelo de guarda-roupa todo branco, ele tem um ar mais romântico, em relação ao estilo dele, isto é, eles têm formas mais arredondadas, aqui na parte superior, os pezinhos dele também, a porta dele, tem esse formato mais arredondado, também nas partes superiores, uma janela com uma cortina, que está pintada de rosa, detalhes ainda aqui nas laterais em relevo, as maçanetas também são detalhadas, e na parte superior, tem a pintura ali, de uma flor, com folhagens dela. Também muito bonito, a flor está pintada de rosa, e as folhagens de verde. E ao abrir este guarda-roupa, nós temos então ali o que seria varão, acredito que seja o nome, e uma prateleira interna, mas na parte inferior. Eu já vou até aproveitar para colocar os cabides, deixá-los pendurados aqui, é só você fazer o encaixe deles, no que seria aí dessa barra, e você consegue então pendurar algum look, ou de repente guardar ali um dos acessórios, como por exemplo a bolsinha, ela fica perfeitamente dentro do guarda-roupa, e você consegue fechar a portinha, até ouvir aquele clique. E o restante dele, nas laterais e a parte de trás, é totalmente liso. Ele ainda tem um efeito um pouco brilhante, assim como os demais móveis, que eu gostei bastante. E agora eu vou mostrar a penteadeira dela, também é branca, é um modelo mais clássico, também com formas mais arredondadas e orgânicas, a gente consegue visualizar isso aqui na região das pernas, a base dela, tem todo o trabalho ali das flores também esculpidas, junto com as folhagens, nas extremidades, e na região central ali, tem um adesivo, para fazer a alusão do espelho, o mesmo detalhe da flor rosa, com as folhagens verdes pintadas, que a gente viu no guarda-roupa, e nas laterais, esse trabalho aqui, como se fosse uma tela ali, vazada, que era muito comum nessas penteadeiras mais antigas, e móveis também, de uma maneira geral. O verso dela, não tem nenhum tipo de detalhe, somente o mesmo acabamento, e aqui um detalhe interessante, é que a penteadeira, veio presa ali na parte da base do papelão, através de um parafuso gente, eu nunca tinha visto isso no brinquedo, e aí me espantou um pouco, saber que eles prenderam ela, com esse parafuso ali, para ficar fixa, dentro da caixa, comente aqui se você já tinha visto isso, em algum tipo de brinquedo assim, parafuso mesmo metal, e claro que para acompanhar essa penteadeira, não pode faltar, esse modelo de cadeira, super fofinha, também branca, com o mesmo detalhe das flores, aqui na região do encosto, a madeira ali, que foi trabalhada, e o assento, tem essa pintura rosa, representando uma almofada, no formato mais oval, além do acabamento aqui, como se fossem pérolas, ao redor dela, e eu achei extremamente bem feito, esse playset, muito detalhado, e é um plástico muito bom, sabe gente, aquele plástico rígido, não é um plástico molenga, ou que demonstre, ter uma qualidade mais frágil, que agora eu vou mostrar o destaque do quarto, que é a cama, da nossa bonequinha, é um modelo mais antigo, inclusive, daqueles que vinham ali com, eu acredito que o nome disso aqui, seja mosquiteiro, mas, você pode falar como se chama isso aí, onde você mora, que praticamente, são dois pedaços aqui, de um tule, com uma renda na ponta, nessa cor branca, com detalhe de uma fita de cetim rosa, aqui na pontinha, para deixar esse aspecto, mais princesa, aqui na parte superior, tem ainda, como se fosse a mesma coroa dourada, né, alusão, a coroa dela, porém, um pouquinho mais ampliada, e detalhada, vou tentar mostrar mais de pertinho, para vocês, então, é o mesmo coração, né, um pingente de coração rosa, com a pintura cinza, e mais alguns detalhes, que a gente, vê também, aqui na região da coroa, tem um detalhe, aqui na cabeceira da cama, assim como, nessas hastes, né, que sustentam, essa estrutura superior, que está segurando aí, quase que esse véu, aqui, o travesseiro, é esculpido, também, porém, ele é pintado de rosa, aparentemente, ele foi acoplado, né, tem sinais aqui, de que foi feito um encaixe, mas olha que trabalho lindo, gente, a questão do tecido, tanto do travesseiro, quanto aqui, os babados, da estrutura lateral, da cama, assim como, novamente, os detalhes, aqui da parte, da frente, ali, que fica na região dos pés, também, com o mesmo trabalho, de pérolas, flores, e os cantos mais arredondados, e aí, por cima da cama, foi colocado, esse pedacinho de tecido rosa, com bolinhas brancas, tem também, algumas rendas, aqui na parte superior, um lacinho amarelo, e ele tem um elástico, para ficar preso na cama, mas, evidentemente, se você quiser tirar, é só remover, e aí, a gente consegue ver o trabalho, ali, quase que de matelacê, que foi feito, nessa estrutura da cama, e recebeu, esse acabamento, mais perolado, brilhante, que eu também gostei, bastante, e enquanto, eu vou arrumando ela, aqui, eu vou querer saber, claro, o que você achou, dessa bonequinha, do playset, vou tentar encaixar, aqui, alguns itens, nela, gente, obviamente, que os óculos, ela não vai conseguir, utilizar, por conta, das dimensões, ela tem uma cabeça, bem maior, em relação, aos óculos, mas, eu acredito, que a coroa, ela consiga utilizar, só a gente colocar, aqui, ela não vai ficar fixa, na cabecinha da boneca, mas, a gente pode colocar, mais de ladinho, ou então, tentar, realmente, centralizar, o colar, também, a gente consegue, colocar perfeitamente, aqui na região, do pescoço dela, ele vai ficar, um pouquinho, mais para baixo, deixa eu ver aqui, se o bracelete, ele entra, também, na mãozinha dela, a gente consegue, também, utilizar, ele fica, um pouco largo, mas, é possível, assim como, o relógio dela, também, ele entra, e fica, ali, de maneira, mais encaixadinha, nos pulsos dela, e, bom galera, este foi, aqui, o meu vídeo review, deste playset, da casinha feliz, representando, aqui, a versão do quarto, mas, agora, eu quero saber, de você, o que você achou, disso, por favor, comente, eu vou adorar saber, e, se você chegou, até aqui, não se esqueça, de se inscrever, no canal, ativar as notificações, e, seguir lá, no arroba, o louco das bonecas, para ficar, por dentro, dos próximos vídeos, e lançamentos, e, eu te vejo, aqui, no meu próximo vídeo, qual cômodo, será que eu vou trazer, a seguir, muito obrigado, por assistir, e, tchau, 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 Amém.